Encontrei aqui, encontrei aqui o Pedro Meir, um fotógrafo noctívago, olha a cara dele, e comendo, ainda por cima, comendo, ó, comendo. E ele me falou que se estivesse bebendo ou fumando seria mais bacana. Pedro, o que você está fazendo aqui? Eu estou acompanhando e ajudando duas pessoas muito queridas, o Bruno Nascimento, que é ativista da Espadra, que está montando o estande, e a Joana, que é a minha mulher, a Ardê, que está montando o estande da Lino. E você, você vai vir ao Fashion Rio? Sim, eu devo cobrir backstage. De quem? Eu quero cobrir da maioria das pessoas, mas eu acho que as que ficam mais acessíveis são as clientes do Tony e da Tereza, da TNT Sessoria. Ah, legal. E você, bom, esse trabalho vai ser um trabalho de estudo que você está fazendo? É um trabalho pessoal, na verdade. É uma coisa pessoal? É, eu estou buscando pegar um olhar diferente, mais, mais, mais um aninho da história, mais crítico do que explorar. Você pode falar um pouquinho mais alto, que essa câmera é fantástica, mas tem muito esporro à volta. Pedro, você vai ser a primeira vítima de uma enquete que eu vou fazer nas Fashion Weeks. Pelo que eu tenho visto, de uma maneira geral, está passando avião, olha, o aeroporto é aqui do lado. Pelo que eu tenho visto, de uma maneira geral, Pentelho está em extinção. Os pelos do pubis masculino estão em extinção. Isso se reflete não só na galera dos modelos, eu vou saber de todos eles aqui, durante o Fashion Week, o São Paulo Fashion Week, o Fashion Rio. Eu vou perguntar isso pessoalmente a eles. Eu acho que isso é um fenômeno de comportamento, que era uma coisa que era muito segmentada na galera gay e que agora se expandiu. E você tem ou não tem? É, como eu sempre fui um grande partidário da ausência total de Pentelhos, não só em homens, mas em mulheres. Acho que todos deveriam adotar e fazer não só os Pentelhos, mas como também o campinho e tudo que se estende na região pélvica. Seja, eu acho, o método mais seguro, embora mais doloroso e seja a depilação, tem várias opções boas. O laser é sempre uma boa opção para quem não tem tatuagens. O gilete é perigoso, recomendo usar um espelhinho, sentar no espelhinho. E máquina de raspar perigosíssima, você tem que botar o seu dedo na linha paralela da lâmina para você perceber o que você está cortando, mas acho que todo mundo consegue fazer. Vale a pena, vale a pena. Bom, a gente está falando de verão carioca, que é uma coisa de louco, mas esse é um fenômeno... Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Esse é um fenômeno de comportamento que os LEDs ingleses foram os primeiros, seguidos por Beckham, né? Quer dizer, ninguém sabe se o Beckham tem Pentelho, porque na realidade ninguém viu o Beckham pelado até hoje. Existem muitas insinuações, montagens em Photoshop, mas terá ou não terá o Beckham nos seus Pentelhos? O que você acha? Talvez ele tenha um moicaninho, né? Um moicano, né? Maravilha. Uma forma difundida nas mulheres, tem muitos pregam o moicaninho e tal. Maravilha. Então, bom, começa com Pedro Meyer, um fotógrafo querido e, pô, super hipertalentoso. Eu sou testemunha e sou fã número um. Vou começar a comprar as fotografias dele agora. Daqui a pouco ele fica mega famoso, mais do que já é e vai ficar muito caro. Então, Fashion Rio, uma preview. Santa Clara já liberou um pouquinho de sol. Um pouquinho de sol, como a gente está podendo ver. A chuva passou um pouquinho, mas isso é só o começo. Dô maricatô. Bye, bye.